Não podíamos esperar outro resultado, se não a derrota, jogando o que a gente jogou. Cruzeiro, se não me engano, chutou uma bola no gol, uma bola que Thiago Neves pegou no segundo tempo, e mal, mal chegou no gol. E quando você faz uma atuação tão ruim, você não pode esperar outra coisa que não seja a derrota. Às vezes você tem sorte, mas nem sempre a sorte está do seu lado. Segundo tempo, pelo menos conseguimos competir um pouquinho. Primeiro tempo, estivemos longe, não encaixamos, o Flamengo construiu as jogadas muito pelos lados, pela direita principalmente. E o gol, olhando de fora, era uma questão de tempo. E aí aconteceu. Segundo tempo, fizemos aí uma alteração, iniciamos pelo menos brigando pela bola, tivemos mais posse, mas quase nunca conseguimos com qualidade chegar para criar uma jogada bem construída, a ponto de empatar o jogo ou ambicionar alguma coisa a mais. Nesse aspecto, nessa condição, sofremos o segundo gol aí no finalzinho, no contra-ataque, mas era uma questão de tempo, tudo o que aconteceu para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.